Bom dia, bom dia com alegria! Olha só que maravilha! A gente tá separando as verduras que a gente trouxe ontem de Goiânia, só que muitos permitão perdeu, mas mesmo assim elas... Olha gente, eu levei verdura pra minha roça e a mulher que mora na minha roça, que é a mãe de Leleu, olha o tanto de verdura gostosa que ela me deu, olha só que maravilha! Olha, eu tô apaixonada! Isso tudo é lá da nossa roça, ó! Piabo, giló, couve, limão e abóbora, ainda tem uns... Ô Leleu, traz isso pra cá, aquela bacia de coco! Eu ganhei abóbora, coco, mandioca e olha só! A gente... Minha filha tá separando aqui ainda, ó! Olha só que maravilha! Então, eu vou dividir o pessoal, né? Essas maravilhas aqui, a minha família e aquela ali que minha amiga me deu, ó! A banda vai ficar aqui em casa, ó! A banda vai ficar aqui em casa, ó! Of course, né? Precinha maravilhosa! E vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas rosas que eu trouxe também! Né, meu amor? Olha, vocês sabem que eu sou apaixonada nas minhas plantas, olha só que linda! Só não sei o nome, né? Mas... Ela tá maravilhosa, olha só! Olha só que linda, que linda! Juju que sabe o nome das patumas, que eu não sei! Mas é bonita! Olha só que linda, olha só que maravilha que tá! Olha! Essa lanterninha japonesa é... E a London! Ih, look, mamãe! Ela tá nascendo folhas! As rosas daqui de casa, quando eu mudo elas, elas costumam sair coisas diferentes! Essa é a London! Tava comigo lá e eu trouxe porque... Ela tava morrendo, porque lá é muito frio! E essa aqui, olha só que maravilha! Tá? Cheinha de flores! Maravilhosa! Amo essas daqui também, ó! Olha só, agora que eu trouxe! Amei essa rosinha aqui, ó! Olha só que linda! Essa é uma trepadeira! Essa aqui, ó! Eu não sei o nome! Ela é linda, 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 não é? Não sei o nome também, mas é maravilhosa! Olha só! Essa daqui parece que ela nasceu logo dentro! É bonita ela, não é? Eu vou plantar elas hoje! Olha só que lindas, 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 ó! Cheirosa, cheirosa! Que vocês nem acreditam tanto que são cheirosas! Essas roseiras também é cheirosa, que eu escolhi ontem! Olha só! Eu escolhi essa aqui também, que ela é maravilhosa! Amo essa aqui, ó! São maravilhosas! E eu mostrei, meu amorzinho! Vem cá! Olha aqui, ó! As minhas 11 horas! Como elas estão lindas! Olha! Minhas plantas estão maravilhosas! O meu... Esse pezinho aqui, ó! Mais ou menos eu já tenho ele há uns 10 anos! Todo ano é desse jeito! Ele está carregadinho de flor! É até de cajamanga! Tá vendo que ele tá vindo as flores, né, Lu? Olha! As minhas... Esse foi o meu primo de Brasília que me ajudou a organizar assim! O Márcio! Ele é maravilhoso pra mexer com planta! E esse é meu rabo de gato! Olha só que tanto ele tá bonito! Oi, amor! E tem mimor! Ah, não, amor! Que cabecinha blanca! Você me morde! Você tem lá... Tá moderno, amor? Sim, tá moderno! Bem aqui, bem aqui, bem aqui... Cadê a cueca? Eu tava mordendo bem aqui... Olha só que lindo! Vai mordendo meu pé! Ah, não, amor! Ah, não, amor! Os meus periquitinhos que eu achei aqui! Oi, amor da mamãe! Ontra noite eles estavam beijando! Eles dormem juntinho, vocês viram, né? Olha só que linda que tá essa aqui, gente! Olha o tamanho dessa flor! Olha o tamanho dessa flor, ó! É flor, é rosa, alguma coisa assim... Mas é tudo é bonito! Olha só que maravilha! São simples, mas é bonita! Olha só que linda! Olha só que linda! Ah, eu tô apaixonada! Agora eu vou ter um tempinho a mais! Eu vou embora só no final do mês! Meu pé de babosa, que vocês sabem que não pode fartar, né? Olha aqui minhas roseiras! Olha que linda que tá, ó! E cebola, vocês sabem que eu gosto de cebola em todos os lugares! Eu tenho cebola, meu pé de banana! Olha só! Quando eu cheguei de Londres, eu plantei essa couve... Essa couve... E já tá pegada, você tá vendo, né? Ó! Deixa eu tirar essa folha aqui, né? Ah, eu plantei isso aqui também! Eu esqueci o nome disso aqui, ó! Ele é tipo... Glória! Esqueci! Eu bato ele com alho e óleo de oliva e faço uma macarronada daquela de... Chupar os bens! Olha que lindo que tá as minhas... Como que é? Cebola! E o meu pé de manga, que vocês sabem que o meu pé de manga é da África, quando eu fui de lua de mel! E aquele ali, ó! É um pé de coco que eu trouxe da Ilha do Bananá! O coco ali, ele brotou! Oi, amor da vovó! O pulo a bunda das crianças por lá! O pulo a bunda das crianças por lá! Eles rasgaram no meio! E aqui... Tá a galera todinha daqui de casa! E agora eu mostro mais, ó! Tem ovo pra vender também! Fresquinho, que eu trouxe da roça! Muito obrigada! Até mais tarde! Deus abençoe! Eu vou mostrar mais pra vocês! Beijo! Tem mais pra todos! Eu vou mostrar mais pra vocês! E aí... E aí... E aí...